No vídeo de hoje a nossa aventura vai ser muito legal, galera, porque eu estou em um mundo aqui de sobrevivência com alguns youtubers. Como vocês podem ver, eu estou com o Chico, o Alexei e... e eu, né? E a gente vai ter o objetivo de zerar o Minecraft. Então, os três aqui sobrevivendo e a gente vai ter o objetivo de zerar o Minecraft. E vamos ver quem que vai conseguir primeiro zerar o Minecraft no Survival. E, obviamente, vai ser a gente. Então, sem enrolação, já vamos começar aqui a pegar madeira e começar a nossa sobrevivência aqui. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. E vamos lá. Vamos lá, porque eu quero zerar o Minecraft e eu vou conseguir, cara. Mano, eu não sei aonde eles estão. A gente meio que spawnou em lugares separados do mundo, é alguma coisa assim. Não é eu que estou preparando esse mundo, é o mundo do Chico. Mas deve ser alguma coisa parecida com isso. A gente vai meio que se separar em vários lugares diferentes e cada um vai tentar sobreviver no seu lugar que spawnou. Eu spawnei perto de uma vila, ainda bem. Então, vai facilitar pra caramba. Deixa eu pegar aqui um pouco de Resting Trayvon. E vamos fazer aqui já o nosso machado. Mano! What? O que foi isso? Mano! Caraca! Mano, está spawnando o Creeper. O que está acontecendo? Não tem nada no chat? Mano! Ah, velho. Olha o Chico, mano. O que ele está fazendo, velho? Será que esses caras estão sobrevivendo também? Ou estão vendo... Será que ele colocou... Ai, mano. Eu acho que o Chico colocou algum datapack, mano. Nossa, ele colocou algum datapack pra zoar nós, velho. Tenho certeza, mano. Eu acho que esses Creepers spawnaram sozinhos. Sei lá. Tá. Vamos pegar aqui uma picareta de pedra já? Não sei. Vamos fazer uma picareta de pedra, vai. Vamos fazer uma picareta de pedrinha aqui. Pra gente já pegar os minérios. E vamos começar aqui as sobreviventes. Vamos começar aqui. Porque, mano... Vamos ter que... Ah, eu vou pegar o Iron Golem, velho. O Iron Golem. Boa, boa, boa. Bem pensado. Bem pensado. Vamos pegar aqui o Iron Golem. E aí a gente já pega os ferrinhos dele. A gente precisa ficar mineirando pra achar ferro e tudo mais. Vou pegar aqui, ó. Um Iron Golem. Um, dois... Ai, meu Deus! Não! Morri! Meu Deus, sou muito noob. Tá, tudo bem, tudo bem. O objetivo aqui não é ficar vivo. O objetivo nosso é zerar o Minecraft. Não é ficar... Meu Deus, eu sou muito noob, mano. Consegui morrer pro Iron Golem, velho. Nossa, mano. Cadê meu machado? Machado? Mano... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui o machado, tá aqui o machado. Vamos pegar o Iron Golem aqui. Vamos pegar ele aqui. Será que agora ele vai tentar subir? Ele vai tentar subir, mano. Ele é louco. Ele é louco! Ele é louco! Você tá... Você tá tirando com a cara, né, Iron Golem? Você tá tirando... Você tá achando que eu sou... Você tá achando que eu sou o quê, Iron Golem? Tá brincando comigo no meu vídeo de sobreviver... Ah, não, mano. O que foi isso, velho? O que foi isso? Ah, tá. O Golem... Nossa, ganhei efeito, mas o Golem também ganha efeito de lentidão. Agora sim. Agora sim. Tchau, Iron Golem. Tchau, Iron Go... Ah, não. Fraqueza também. Ah, mano. Fraqueza não. Beleza. Ah, mas eu tô com fraqueza, velho. Não! 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 Agora tem alguém aqui. Tem alguém nesse mundo. Tem alguém nesse mundo. Mano, eu tô vendo... Tem alguém aqui nesse mundo, velho. Tenho certeza que tem alguém escondido aqui nesse mundo. Mano, quebraram um bloco. Velho. Quebraram um bloco, galera. Mano! Que? Que que é isso? Meu Deus! Por quê? Mano! Que é isso, velho? Mano! What? Meu Deus! Por que que tem um monte de Iron Golem aqui, velho? Pra quê? É a legião dos Golems. Será que é porque eu tá aqui o Golem? Mano! Esse daqui não tá esperando, não. Velho. Eu? Ah! Que que é isso? Que que foi isso? Vem cá, Iron Golem. Vem cá que agora você já era. Agora você já era. Venha. Venha. Venha que agora já era. Mano! Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai fora, bicho. Sai fora, bicho. Nossa, Iron Golem sabe nadar agora? Aê. 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 Aê! Boa! Pegamos ferro. Meu Deus, demorou tanto pra pegar esse ferro, cara. Nossa, mas também tá acontecendo várias coisas aleatórias aqui, velho. Que doideira, mano. Nossa, velho. De novo Iron Golem, mano. Que susto, velho. Por que tá aparecendo esses Iron Golem aqui, mano? Será que é porque eu matei um? Será porque não pode matar um Iron Golem nesse mundo, velho? Tem alguém aqui! Ah! Que isso? Que que é isso? Vocês viram, tem um carbono ali. Mano, eu preciso comer. Preciso comer. Recupera a minha vida. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tá. Ai! De novo, de novo, de novo. De novo, eu fui passando alguma coisa aqui embaixo. É esse bicho, mano. Esse bicho tá passando aqui. Esse bicho tá passando aqui. Mano. Tá. Vambora. Hum. Agora, o que que a gente faz? Vamos fazer uma picareta de Iron. Vamos fazer uma picareta e uma espada de... Que? Que? Que que foi isso? Mano, não é possível que ninguém... Ouviu alguém aqui. Mano, eu vi alguma coisa. Vocês viram alguma coisa aqui? Eu não sei o que tá acontecendo. Velho. Eu não faço... Tá. Foco. Foco. Agora, vamos começar a minerar. Bora começar a nossa mineração. Vamos focar aqui na sobrevivência. Focar na mineração. E, cara, lá embaixo eu resolvo. Vamos descer. E lá embaixo a gente resolve tudo isso, cara. Porque não é possível... Que... Que... Mano. Eu só não quero reclamar... O Chico, porque eu acho que ele não vai... Primeiro que ele não vai acreditar. Segundo que ele vai ficar me zoando, achando que é mentira que eu tô tentando trollar ele, né? Então vai ser difícil isso. Tá, mas eu preciso de tocha, mano. Cuidado de tocha, mano. Tá. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Eu tô descendo mais ainda. Mano, não tem carvão. Será que... Nossa, não tem carvão, mano. Cuidado de carvão, mano. Cuidado de carvãozinho. Opa, ferro! Caramba, boa! Achei um ferro, mas eu não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada, galera. Só tô enxergando aqui o ferro. Meu Deus do céu. Não tô enxergando nada. Tá. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Desce. Vou descer direto, mano. Vou descer direto pra baixo aqui. Carvalho direto pra baixo. Porque a gente tá na 1.18, cara. Na 1.18 é muito difícil ter lava embaixo de você, mano. Eu acho. Vamos ver. Aqui. 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 Meu Deus! Não acho uma caverna! Não é possível. Vai ter uma caverna aqui embaixo? Ah, mano. Ferro. Beleza. Maravilha. Ferro. Eu não tô enxergando nada. Mano. E aí? Tem uma caverna aqui, eu acho. Eu tô no Enderman. Por isso que eu tô no Enderman aqui na frente. Meu Deus! Eu só queria eu chamar... Saí daqui uma caverna. Eu tô no Enderman. Aê! Achei! Achei! Boa, 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 boa. Achei. Ah! Ah, é falso. É falso. Não era falso! Ah, mano. O quê? Eu achei que era falso. Porque na primeira vez apareceu um Screeper falso, velho. Eu achei que era falso. Não, não. Não é possível. Não é possível! Tá. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Olha lá esse monstro de novo. Esse monstro de novo aqui, ó. Cadê? Acho que tem um baú aqui. Que baú é esse? O quê? O quê? Que baú é esse? Mano! Ai! Ah, esse era o falso. Mano, que baú... Ah! Caraca! Meu Deus! Mano! O quê que acontece? Velho, o quê que foi isso? Para! Mano, eu tô ficando assustado. Velho, cadê? Mano! Cadê? Chico, é você? Mano, quem que é? Mano, o meu chat não tá funcionando. Meu chat bugou. Mano! Ah! Chega! Meu Deus! O quê que é isso? Mano! O quê que é isso, velho? Meu Deus! Para! Toda hora! E agora? Mano, toda vez que eu morro. Velho! Mano! Socorro! Mano! Na moral! Velho! Velho! O que que é isso, velho? O que que tem aqui? Ai! Caramba! Por que que eu tô toda hora morrendo aqui? Será que eu... Ah, eu não posso chegar perto. Esse negócio captura eu, galera? Esse negócio captura eu, galera. Eu não posso chegar perto disso. Não é possível. Mano, esse bobo me mata. Eu chego perto dele e ele me mata. Ai, meu Deus! Mano! Alguém tá aí? Velho! E agora? Olha, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto, mano! Desisto! O que que aconteceu, mano? Velho! Não sei. Eu não sei o que aconteceu. Não, vamos tentar entrar de novo. Mano! O que que aconteceu? Olha isso! Isso continua ali, velho. O Alexei tá... Por que o Alexei tá invisível? Por que o Alexei tá... Mano! Tá, beleza. Não vou chegar... Mano, por que que o Alexei tava invisível? Vambora. Vaza daqui. Vaza daqui. Ah, não, mano. Não é possível. Não é possível que eu tô preso nessa prisão infinita. Que isso? Prisão? Eles tão em calo. Ativo, mano. Nem tá, imagina ele. Não é possível! Não! É... Mano! Oi? Oi, Pixel. Pixel? Você tá fazendo o que aqui, Pixel? Oi, também. Por que que quando eu entrei no negócio tinha um ovo escrito prisão? É... Ah, que ovo? Ovo? Que ovo? Como assim, seu bobo? Nossa, o bobinho. Mano. Bobinho. O que foi? O que que é esse negócio que eu tô preso aqui? Ué? Ué? Mano, eu não consigo sair, velho. Aonde? Você tá falando no Minecraft? É, no mundo que a gente tá sobrevendo. Ah... Ué... Não era pra vocês sobreviverm comigo? Mas eu nem tava aqui no computador. Você tava no computador, Chikão? Não, tá... Não. Não, vocês tão no servidor sim. Eu tô apertando tab aqui. Vocês iam sobreviver comigo. Qual foi? Então, mas eu deixei parado aqui. O Chikão também. Deixou parado, né? Dá TP pra mim pra vocês verem o que que aconteceu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, calma, calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mano, eu não consigo fazer nada. Para, para... Oh... Ué? Ué? Para, para, prisão? O que que é isso? Não, que prisão, velho? Por que que você tá no... Mano, por que você tá no... Não, eu não acredito. Mano, o... 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 O seu computador tá bugado, Pixel, mano. Reentra no mundo aí, fazendo conteúdo. Aí, voltei. Eu cheguei aqui. Ah, agora o Chico. Agora o Chico ficou preso. Vai, vai, Chico. Eu tô preso não. Tô aqui, ó. Ah, agora o Ale... Mano. Que que é isso? Ai, velho, fiquei preso também. Ô, Pixel, Manitão. Que que eu te contar um segredo, mano? Ah, não, velho. Olha esse cara. Eu, Alexei, tava usando, mano. Um negócio secreto de trollagem. Nossa, mano. Olha isso. Que que é isso? Olha, ó. Olha, ele mesmo tava se trolando, Chico. Ele morreu várias vezes sozinho aí. Não, não, mas é porque eu tava... Eu tava tentando jogar sério. Eu queria pegar o ferro do Golem. Vocês falaram que ia jogar sério pra jogar Minecraft. Então, mas isso aí. Tem um monte de Golem aqui. Isso aqui eu não quis pegar o ferro. Onde o Golem tem aqui? Não, eu vi, mano. Eu achei que era porque eu tinha batido no Golem. Apareceu um monte. É, falei pro seu Chico, que dá certo. Aí apareceu um monte de Creeper no começo. Aí eu falei, nossa, ah, é, um monte de Creeper era falso, né? Aí depois apareceu um outro Creeper. Você chegou a ver umas caveironas soltadas? Nossa, não, para. O Jump Scare, velho, eu tomei um monte. Ficava preto na tela do lado e passava um vulto assim na tela. Nossa, eu achei que não tava funcionando. Ainda bem que tava funcionando. Não, ainda bem, né? Não, ainda bem. Tava funcionando, né? Trollado, Chico. Trollado, trollado, Fico. Ó, vai ter volta, tá?